Calma, antes de iniciar o vídeo meu parceiro, se inscreva aí e vem fazer parte dessa família crescendo cada vez mais, let's go! Você tá vivendo a sua vida de boa, mas de repente tudo muda, você está ali sofrendo muito, querendo ajudar sua amiga, mas de repente você desperta um poder que nunca iria imaginar que teria com você, mas ninguém aceita, você acaba sendo rejeitado, quase perde a sua vida tentando salvar aquelas pessoas, mas siga agora acompanhando essa história, Tiquinho, o novo demônio! E o capítulo já inicia nessa bonita paisagem, mas podemos observar que o nosso protagonista, chamado Kim, está se concentrando para poder utilizar sua grande técnica, e assim que ele aplicou a sua técnica, você pensou, é treinamento? Não, o malucão tá pescando, com os peixinhos ali, foi uma grande pescaria, ele falou que a sua irmã Shaiou ia ficar muito orgulhosa, e ele voltou correndo para poder se encontrar com ela, enquanto isso Shaiou estava ali tomando banho, tranquilamente, mas adivinha quem estava ali na espreita só observando? Sim, o Kim estava ali de boa, só olhando, e ela percebeu que tinha alguém nos arbustos, olhando para ela, ela aplicou a sua grande técnica, e acabou atirando uma flecha em direção naquele arbusto, foi aí que o malucão começou a gritar, Por favor irmã, não faz isso, por favor irmã, não faz isso, bom, será que vai acertar nele? Ele ficou desesperado e falou, não irmã, não faz isso não, sou eu Kim, por favor irmã, quase que ele leva uma flechada de graça, só para vocês terem ideia, E a flecha passou do seu lado, ele conseguiu se esquivar, foi aí que sua irmã falou, que ele não tinha educação e nem respeito, ele falou que tinha respeito sim, pela sua irmã, inclusive ele não estava olhando, confia, Foi aí que a sua irmã pegou na sua orelha, e mandou ele calar a boca, e vamos logo voltar para a aldeia, no meio da situação, o Kim começou a fazer algumas piadinhas, entendeu, e ela, Ei, por acaso você tem amor à vida? Ele falou que sim, mas ele não podia perder uma chance de ver a irmã dele, entendeu, foi aí que ela ficou com muita raiva, ele começou a pedir desculpa, Vamos voltar logo, e o que pensou? Essa foi por pouco, viu, rapaz, malucão corajoso, viu, mas e aí, alguém aqui tem coragem de fazer a mesma coisa, dali, Depois disso ele foi caçando mais um cervo, caçou mais alguma coisa, e ele chegou lá e já estava avisando, hoje vai ser um grande banquete, Mas ele começou a sentir um cheiro de alguma coisa, e ele perguntou para sua irmã, Ei, irmã, você está sentindo o cheiro disso? Ela, bom, eu estou sentindo o cheiro mesmo, viu, é um cheiro de queimado, por acaso está acontecendo alguma coisa? Foi aí que ele falou, esse cheiro está vindo da nossa aldeia, bom, começou a soltar os fogos de artifício logo na sequência, entendeu, Foi aí que ele, opa, a nossa aldeia está acontecendo alguma coisa, ele largou o cervo no chão e saiu correndo para dar uma olhada, Assim que ele chegou lá, a sua aldeia estava completamente destruída, e todo mundo estava ali no chão, Enquanto isso, alguns demônios estavam montados em lobos, matando as pessoas em sua aldeia, Depois que ele viu essa cena, tinha um bravo guerreiro falando o seguinte, Eu não vou deixar vocês fazerem o que vocês quiserem, pode vir para cima, eu vou derrotar vocês, Foi aí que o demônio partiu para cima do cara mesmo, e adivinha? Não deu nem para o cheiro, o malucão foi de vasco, e todo mundo ali ficou gritando, Bom, seres humanos, vocês são tão fracos, e mesmo assim tendem a se rebelar contra a gente, Mas ele falou que essa é sua essência de ser humano, e não ser um demônio sujo como você, Foi aí que Kim ficou ali apavorado, o que? Meu amigo está correndo perigo? De repente, uma flecha da sua irmã voou em direção naquele demônio, e acabou acertando ele, em cheio, Mas ele conseguiu se defender, e a sua irmã falou o seguinte, Eu vou chamar a atenção deles, enquanto isso você salva o nosso amigo, Foi aí que um monte de demônio partiu para cima dela, bom, na expectativa de derrotar ela também, Ela puxou ali mais três flechas, calma Robin Hood, e acabou atirando novamente, Assim que ela disparou essas três flechas, ela conseguiu derrubar os caras, Mas foi aí que apareceu o líder do demônio, e começou a partir para cima dela, Se por acaso você pensou que ela ia dar o fora dali, bom, ela ficou parada, simplesmente aceitou, Foi aí que Kim apareceu, e conseguiu segurar o seu ataque, Falando que ele não pode fazer isso não, com a sua preciosidade da sua irmã, E assim que ele se defendeu, foi aí que o malucão contra-atacou, acertando o nosso demônio, Mas só que o demônio falou, Ei, isso não está normal não, quem é você mesmo? Seres humanos não são para ser tão forte assim, mas eu acho que você é um pouco diferente, Está valendo, foi aí que Kim partiu para cima dele novamente, Na expectativa de derrotar, ele novamente balançou a sua espada, Mas foi aí que o demônio, opa, calma aí Neng, você está muito apressado, Ele se esguirou atrás do prota e acertou um ataque, Mas Kim conseguiu se defender com sucesso, Mas ele ficou recebendo várias e várias pancadas ao mesmo tempo, E ele acabou recebendo outra pancada em sua mão, A sua mão começou a sangrar, foi aí que ele falou que não iria desistir, Se ele desistir agora, bom, ele vai acabar perdendo o que é precioso para ele, Mas foi aí que o nosso demônio ficou tirando onda da sua cara, Bom, seres humanos são muito fracos, eles não merecem governar, A gente que merece governar, E o tempo passou e o protagonista ficou ali no chão, Enquanto ele ficava agarrando o chão e falando, Por favor, não faça isso, por favor, não faça isso, Enquanto isso, o demônio ficou falando para ele, Que ele é fraco, muito fraco mesmo, Então que tal você se levantar e salvar sua amiga? Depois ele ficou pisando, pisando, várias e várias vezes no Kim, Ele pisou tão forte no Kim, Que o Kim perdeu a sua consciência, E o lobo ficou ali falando, Se levanta, vai salvar sua amiga, Não é isso que você queria? Se levanta, anda, se levanta, Vocês seres humanos são tão patéticos, Depois disso, o Kim acordou novamente, Enquanto ele falava, Xayoi, Xayoi, não façam isso com ela, Não façam isso com ela, E Kim foi arrastado, Bom, como se fosse um saco de merda, né? E foi jogado no mesmo local, Que a sua irmã estava lá, E assim que ele foi jogado, A sua irmã perguntou se ele estava bem, Olha o estado do cara, Ele parece bem pra você, Então ela ficou gritando pra ele, Não fazer nada, Sim, mandou o Kim ficar quieto, Mas só que o Kim não ficou quieto, Ele ficou ali se mexendo, E falando que iria salvar sua irmã, Mesmo com o braço quebrado, Olha a situação do cara, Ele tá motivado a salvar sua irmã, Foi aí que os caras começaram a provocar ele, Sim, começou a dar uns tapinhas ali de leve, Jogar sua irmã na mesa, E ele começou ali a falar, Saldi ela, por favor, Saldi ela, por favor, Nas suas últimas forças, Ele tava tentando rastejar pelo chão, E a sua irmã, Por favor aqui, Não faça isso, Fique parado, Fique parado, Foi aí que os caras começaram a rir da cara dele, Nossa, Você é bem patético mesmo, Tá se esforçando o máximo, Foi aí que o malucão deu um chute nele, E acabou jogando ele pra longe, E a humilhação tá grande aqui, O malucão foi chutado, E o lobo ficou ali tirando onda da cara dele, Você é patético, É assim que seres humanos deveriam viver, Ha ha ha, Ah, isso tá bom demais, Enquanto isso, Kim, Tava inconsciente, Só olhando aquela situação, E ele falou, Eu não posso acabar assim, Eu tenho que salvar ela, Mas o que eu posso fazer? No seu subconsciente, Ele acabou escutando uma voz, Você quer poder? Ele falou que queria poder, De repente, Os seus olhos começaram a mudar, Ficou completamente vermelho, Foi aí que o Demo achou estranho, Que uma certa energia no ar, Exalando, E a sua irmã também, Ficou ali se perguntando, Kim, É você? Bom, Naquele momento não era mais o Kim, Parece que ele despertou completamente, Mas só que o Demo, Que era o líder do grupo, Ele tava explicando, Que a energia que tava saindo do corpo, Daquele garoto, Era uma energia demoníaca, Muito forte mesmo, Mas mesmo assim, Ele partiu pra cima do nosso Proto, Pra tentar ganhar, Mas só que o protagonista, Foi muito mais rápido, E ele tava com muita força, E conseguiu mobilizar, O cara, Com muita facilidade, E o restante do grupo, Partiu pra cima dele, Porque ele tava se achando demais, Mas foi aí, Que ele sentiu um certo calafrio, Quando ele chegou perto, Do Kim, Ele, Opa, Tem alguma parada errada aqui, Viu irmão, Foi aí que Kim acertou, O peito daquele Demo, E ele foi de Vasco, É, Ele começou a cuspir sangue, E tudo, E agora a situação se complicou, Porque o Kim, Tava completamente fora de controle, Foi aí que ele tentou falar com o Kim, Calma aí parceirão, A gente é da mesma Laia, Então vamos com calma, Enquanto isso, Tinha um grupo de pessoas, Do lado de fora, Vendo aquela situação, Ele tá falando, Que tava sentindo uma certa energia, Muito forte, Saindo daquele local, Então ele tava esperando, Pra ver o que iria acontecer, Para poder agir, Depois disso, Vários demônios estavam ali no chão, Eles foram completamente derrotados, Mas não foi por ninguém, Mas sim pelo Kim, Que tava completamente fora de controle, E ele ficou falando, Ei cara, Você é igual a eu, Por que você está fazendo isso comigo, A gente é parceiro, Mas Kim nem escutou o cara, Acabou dando uma certa pancada em sua cara, E ele foi de Vasco, Naquele momento, Kim finalizou todos os demos, Que estavam do seu lado, A sua irmã, Ela viu aquela cena, E perguntou, Kim, Realmente a você, Você está aí, Ou você perdeu, Totalmente o seu controle, Foi aí, Que Kim ficou parado, Ficou ali, Fazendo alguns grunhidos, E chegou perto dela, E ela ficou com muito medo mesmo, Viu, Ela, Kim, É você Kim, Você vai fazer alguma coisa comigo, Mas foi aí, Que Kim, Voltou ao normal, E ele perguntou pra ela, Ei, Você está bem irmã, Depois que ele falou isso, Ele parou em sua frente, Não fez mais nenhum movimento, Aquele seu olhar, Que ficou vermelho, Voltou ao normal, E falou mais uma vez, Shaiô, Você está bem? E acabou desmaiando, Em seus braços, Depois que o Kim, Desmaiou em seus braços, Ele acabou acordando, E adivinha o que estava acontecendo? Sim, O parceirão estava amarrado, Em uma pedra, E todo mundo estava falando, Que ele era um demônio, Então eles tem que exorcizar, Ou seja, Mandar o nosso protagonista, Ir de Vasco, E começaram a jogar pedra no cara, Sim, Um monte de pedras, E pedras, E pedras, E ele começou ali, A falar que ele não fazia parte, Daquele clã de demônios, Mas foi aí, Que o parceirão falou, Que ele perdeu a sua família, E todos que estavam perto dele, Ou seja, Você é culpado, Olha só o seu braço, Depois que todo mundo viu, Que ele estava ali, Com seu braço demoníaco, Ele ficou falando, Que não, Por favor rapaziada, Acreditem, Eu não faço parte disso, Ele acabou recebendo, Uma pancada ali no abdômen, Para ele calar a boca de vez, E é muita gente com raiva, Foi aí, Que chegou o seu grande amigo, E também estava falando, Que não vai aliviar, De jeito nenhum, Já que ele é seu amigo, Ele tem que pagar, Pelo que ele fez, Enquanto isso, As pessoas estavam, Descontando a sua raiva, Em Kim, Sem parar mesmo, Viu, Foi aí, Que Kim, Se encontrou nessa situação, O que ele pode fazer, Todo mundo já está acreditando, Que ele faz parte, Daquele clã, Mas e agora, Bom, O tempo foi passando, E tinha uma raposa, Falando o seguinte, Eu não posso acreditar, Que eles estão fazendo aquilo, Com aquela pessoa, Sem mesmo, Ter uma justificativa, E a noite acabou chegando, E nessa noite, Kim estava ali, Pensando em sua vida, O que ele vai fazer agora, Foi aí, Que a sua amiga chegou, Xayoi, Falando para ele, O seguinte, Olha, Eu vou libertar você, Mas só que Kim perguntou, Por que ela está fazendo isso, Ela falou, Que acreditava nele, Que não fazia parte do clã, Mas foi aí, Que Kim tentou se explicar, Falando, Vamos voltar para a vila, E ela, Opa, Calma aí Kim, Você não vai voltar para a vila não, Porque eles sabem, Que você não é bem vindo, Então deu fora daqui, A sua amiga estava olhando para ele, Com o seu olhar, Medio aterrorizante ali, Ela estava mandando Kim, Dá o fora da aldeia, Sim, Mas só que ele falou, Que não queria voltar não, Ele queria se explicar, E falar, Que ele não fazia parte daquilo, Mas ela falou o seguinte, Olha, Eu acredito em você, Mas é melhor você, Dar o fora daqui, Porque ninguém acredita em você, Além de eu, Então por favor, Dá o fora daqui, E vá viver a sua vida livre, E Kim, Por que você está fazendo isso, Ela está falando, Que não quer ver o seu mal, Já que ele realmente, É uma pessoa boa, Ela pegou e deu uma bicuda no cara ali, Só para manter as impressões, Jogou uma bolsa no chão, E falou para ele, Dar o fora, Agora mesmo, Mas só que Kim, É aquele cachorro perdido, Ele ficou ali sem reação, Ele ficou, Será que eu vou, Será que eu não vou, No final ele tinha decidido, Dar o fora, Mas ele falou, Que ia sentir muita saudade disso, Mas foi aí, Que chegou o seu amigo, Tchul, Falando, Eu não acredito, Você realmente libertou ele, Bom, Ele falou, Que não ia deixar, O nosso protagonista, Dar o fora não, E a sua amiga, Ficou gritando, Por favor, Deixa ele ir embora, Ele não tem nada a ver com isso, É claro, Que ele tem a ver, Ele é um demônio, E a gente tem que acabar, Com essa raça, De uma vez por todas, Ele partiu para cima do Kim, Na intenção, De acabar com ele, Mas só que Kim ficou na defensiva, Ele ficou só recebendo os golpes, Ele não contra-atacou, Mas só que Kim ficou preocupado, Vai que ele contra-atacava, E acabava machucando o seu amigo, Então ele deixou ali, Simplesmente, Aceitar tudo, Levando várias e várias pancadas, Mas ele falou, Por favor cara, Acreditam, Eu não fiz nada daquilo não, Eu estou falando a verdade, Mas só que Tchul, Não estava ligando para nada, Ele só estava com raiva, E queria descontar em alguém, Quando isso, Shinhan, Ficou ali olhando, Para aquela situação, E ficou gritando, Para com isso, Vocês dois, Mas o seu amigo Tchul, Ficou ali descontrolado, Ele falou que iria acabar, Com a raça do Kim, Agora mesmo, Com as suas próprias mãos, Ele ficou atacando o Kim, Mas só que Kim, Chegou o momento, Que ele teve que segurar a sua mão, Porque ele não estava mais aguentando, Foi ai que a energia demoníaca do seu braço, Começou a se manifestar, E Tchul ficou com medo, E deu uma recuada, E mais uma vez, Ele estava falando, Eu sabia, Você é um demônio, Eu tenho que acabar com você agora, Sua espécie maligna, Venha para cima de mim, E mais uma vez, A luta voltou ao normal, Um atacava, O outro ficava ali, Se defendendo, Um atacava, Enquanto isso, A sua amiga ficava gritando, Para com isso vocês dois, Parem com isso agora mesmo, E a luta foi se prolongando, Cada vez mais, Cada golpe que eles iriam trocando, Foi dando explosão ali, Foi dando explosão aqui, E ficou nesse vai e vem, Pelo bom e longo tempo, O seu amigo Tchul, Largou a sua espada, E ele ficou ali falando, Que ele é realmente muito forte, Mas calma, Não foi o Kim que estava ali, Mas sim, A raposa imperatriz, Chegou falando, Que ele não pode fazer isso, Com uma pessoa, Que está completamente em defesa, E também não tem experiências, Em combate, Foi aí, Que o restante do grupo da aldeia, Chegou falando, Então quer dizer, Que ele trouxe seus amigos, Demoníacos, Para exterminar, A vila inteira, Bom, O mal entendido, Só cresceu cada vez mais, Mas tá legal, Foi aí, Que o protagonista, Ficou olhando para a raposa, E perguntou, Quem seria ela, Foi aí, Que o camarada falou, Que não ia deixar, Uma raposa e demoníaca, Atrapalhar, A caçada deles, Mas só que a raposa, Só deu uma bofetada, No cara, Que ele voou para longe, E todo mundo ficou ali, Fazendo seu grito de guerra, Vamos acabar com eles, Todos juntos, Let's go, Todo mundo partiu, Para cima da raposa, Mas no meio daquilo tudo, O chão, Começou a tremer, E todo mundo, O que que está acontecendo, Sim, Meu parceirão, Era o amigo da raposa, Bruce Lee, Bruce Lee, Chegou logo, Dando bofetada, Em todo mundo, Mal entendido, Já que tinha crescido, Foi aí, Que o camarada, Chegou e falou, Que os seres humanos, São muito fracos, E eles não merecem, Viver mesmo, Foi aí, Que ela começou, A dar o seu discurso, Os seres humanos, São muito fracos, Eles não merecem, Se opor, Aos demônios, Que são muito fortes, Aí Bruce Lee, Ficou ali, Com a sua cara, Muito orgulhosa, Enquanto eles, Estavam dando, O seu discurso, Uma matriz, Foi armada, E todo mundo, Ficou ali, Opa, Eu reconheço, Essa matriz, De algum local, Sim, Essa matriz, Era o seu amigo, Tchou, Que estava armando, Mas só que, Não é uma matriz, Normal não, É uma matriz, Super poderosa, E só pode ser usada, Se tiver, Mais ou menos, Umas cinco pessoas, Mas o seu amigo, Estava abrindo, Essa matriz, Sozinho, Então ele falou, Que seria muito perigoso, Isso pode até, Custar a sua vida, Mas só que Bruce Lee, Estava sendo subestimado, Olha, Olha, Parece que eu estou sendo, Muito subestimado, Foi aí, Que Kim botou a mão na cabeça, E começou a falar, Que estava sentindo, Uma dor exorbitante, E ele, Opa, Calma aí, Significa que eu sou um demônio, Sim, Essa matriz, Só funciona em demônio, E o seu amigo, Ficou ali gritando, De dor, Mas ele falou, Que isso ainda não é o suficiente, Para derrubar ele, Ele estava demonstrando, Seu poder, Cada vez mais, Crescendo, Ele estava gritando, Falando, Essa matriz, Não vai ser o suficiente, Para me derrotar, Seu amigo, Tchou, Ficou ali, Se esforçando o máximo, Para poder manter, A matriz ativa, Mas o poder de Bruce Lee, Foi muito forte, Que acabou detonando, A matriz com tudo, E Tchou, Ficou ali no chão, Gravemente ferido, Enquanto a sua amiga, Ficava ali, Tentando curar, Os seus ferimentos, Ele começou a lembrar, Um pouco do seu passado, Um passado sofrido, Viu, Tchou teve, Ele ficou lembrando, Que perdeu a sua família, Perdeu os seus amigos, Perdeu os seus familiares, Ele ficou também, Falando, Que não vai deixar acabar, Se não, Ele vai ter que se vingar, Porque foi essa vingança vazia, Que manteve ele vivo, Até hoje, Eu não posso deixar isso acontecer, Depois disso, Um planeta vermelho, Colidiu com a terra, E nessa colisão, Brodou os demônios, E os demônios, Estavam ali, Quase conquistando a terra, Mas só que, Certas pessoas, Montaram uma matriz, E essa matriz, Foi o suficiente, Para poder, Meio que expulsar, Os demônios, Não exterminar eles, Por completo, Então, Eles começaram, A viver naquele ambiente, Os demônios, De um lado, E o povo humano, Do outro lado, Por final, A raposa, Conseguiu ali, Resgatar o Kim, Mas só que, Bruce Lee, Estava perguntando, Por que ela resgatou ele, Bom, Eu vou fazer ele, Meu escravo, Que? Tá tudo certo, Tá tudo certo, Eles estavam chegando, No continente, Onde os demônios, Vivem, Sim, Meu parceirão, O continente, Dos demônios, Foi aí, Que Kim, Estava ali, Se perguntando, O que que estava acontecendo, E ele acabou, Acordando, E lhe, Por que, Meu parceirão, O que que está acontecendo, E por que, Eu estou em suas costas, Ele deu um grito, Quando ele viu, Aquele planeta vermelho, Ali, Diante dos seus olhos, E lhe, Por que, A gente está no continente, Demoníaco, Não posso acreditar não, Eu tenho que dar um fora daqui, Rapidamente, Porque vocês me trouxeram aqui, Vocês são loucos, Por acaso, É um local perigoso, Kim, Deu um pulo para trás, E falou, Que ele queria voltar, Para sua aldeia, Ficou muito ofegante, Porque ele estava meio ferido, Duvidamos, Mas ele falou, Que queria voltar, Ele não queria ir, Para o continente, Demoníaco, Enquanto ele ficava falando, Que queria voltar, Ela falou o seguinte, Olha, Presta atenção, Você não vai conseguir voltar, Porque eles não querem, Que você volte, E se você voltar, Com certeza, Eles iriam atacar você, Mas ele falou que não, Eles são meus amigos, Quem é que estava levando pedrada, Alguns momentos atrás, Sim, Ele mesmo, Mas a raposa, Ficou com raiva, Porque ele começou, A desmerecer ela, Já que ela salvou, A sua vida, Ele falou, Que não queria ficar, Do lado de demônios, Bom, O cara é um demônio, Agora né, Basicamente, Bruce Lee, Ficou falando, Que ele vai ficar mais feliz, No continente, Demoníaco, Mas ele falou, Que não, Ele quer voltar, Para os seus amigos, Um grande lar, Que ele conquistou, Mas a raposa, Foi ficando com raiva, Mais ainda, E começou a pisotear ele, E começou a falar, Para ele, Que ele não pode voltar, Se ele voltar, Ele vai acabar, Sendo morto, Mas só que ele, Ficou falando, Que prefere ser morto, Do que ficar do lado, De um demônio, E ela foi ficando, Com raiva, Cada vez mais, E mostrou, Para ele, O seu lado, Um pouco, Maléfico, Ela falou o seguinte, Bom, Já que você quer voltar, Para os seus amigos, Eu vou levar você, Até lá, E quando você chegar lá, Eles vão começar, A atacar você, E eu vou ficar, Só de longe, Observando, Xiyang, Ficou ali, Preocupada, Com seu amigo, Tchou, O cara, Que estava cuidando dele, Falou o seguinte, Ele utilizou, Uma matriz, Muito poderosa, Então, Vamos esperar, Para ver o que vai acontecer, Ele está muito mal, Inclusive, Ela também, Ficou perguntando, Se ele vai melhorar, Ou se ele vai, De Vasco, Né, Ele ficou explicando, Que é uma matriz, Que deve ser utilizada, Por cinco, Ou mais pessoas, Porque senão, O indivíduo, Que estiver utilizando, Uma matriz, Corre risco, De perder a sua vida, Enquanto isso, A raposa, Estava ali, Carregando o Kim, Igual um cachorro, Viu, Bora bicho, Vem, Cala a boca, Ela ficou falando, Para ele, Que ele vai ter que entender, A sua situação, Que ela está fazendo isso, Pelo seu bem, Entendeu, Ela ficou com tanta raiva, Que começou a atormentar, O pobre, Coitado, E Bruce Lee, Calma aí, Calma aí, Princesa, Porque você está fazendo isso, Com o cara, Ele estava meio que, Desmerecendo ela também, Num momento, Né, Kim ficou ali, Feliz, Porque ele escutou, Um barulho, Na floresta, E ele, Opa, Deve ser meus amigos, Eles estão procurando, Por mim, Então eu tenho que dar, Uma volta, É, Ele vai querer entrar lá, Depois disso, A explosão aconteceu, E Kim, São meus amigos, Eu não posso perder tempo, Eu tenho que ir logo, Kim segurou ali, Com toda a sua força, E conseguiu se soltar, Daquele negócio, Que a raposa, Botou nele, Assim que ele se soltou, A raposa, E pra onde você tá indo, Kim? Tô dando fora daqui, Filhão, Tá maluco, Eu vou ficar com tu, Ele saiu correndo, Diretamente, Para a explosão, Que tava acontecendo, Na floresta, E a raposa, Ei, Calma aí seu louco, Você não sabe, Se são eles ou não, É, Ele preferiu arriscar, Em vez de ficar do lado dela, Ele saiu correndo, Desesperadamente, E a raposa, Ela ficou com raiva, E falou que ia pegar ele, Ia dar uma grande surra, E Bruce Lee, Calma aí, Que tem alguma coisa de errado, Nessa floresta, Enquanto Kim ficava correndo, Pela floresta, Ele avistou uma caverna, E ele, Opa, Caverna, Abrigo, Assim que ele chegou, Ele começou a escutar, Um grito de ajuda, 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 E ele acabou avistando, Xi'an, É, No meio da caverna, Ele, Opa, Você tá correndo perigo, Pronto, Ele foi salvar ela, Sem nenhum problema, E aquele demônio, Que, De onde é que você veio, Seu louco, E ele foi de Vasco, Xi'an perguntou, O que Kim estava fazendo aqui, Ele, Não, Eu tava de bobeira, Passando por aqui, E tal, E ela, Bom, Já que eu tô aqui sozinho, Que tal você me salvar, Ele, Bom, Eu posso até salvar você, Mas só que Kim, Não é burro, Ele tá desconfiando, Porque ela tá dando muita abertura pra ele, E ela nunca deu abertura pra ele, E primeiro ele achou que tava ali confortável, né, Mas ele, Opa, Não, Não, Tem alguma coisa errada, Você nunca foi desse jeito, Por que você está assim agora? Ela falou que tava aqui sozinha, E acabou se perdendo procurando por ele, Mas ele não acreditou nisso não, E ele, Calma aí, Calma aí, Xi'an, Tem certeza que é você? Ela acabou dando pulo, Em cima de Kim, Falando que é sim, Ela, E Kim, Naqueles momentos, Bom, Ele acabou se cedendo a tentação, E ele falou que não tinha jeito mesmo, Parece que é ela mesmo, Mas só que Kim não foi burro o suficiente, Não, Ele falou, Tá maluco, Tu acha que eu vou cair nessa pegadinha? Seu demônio, Ele pegou e deu um socão nela, É meu parceirão, Sem mais nem menos, Xi'an começou a falar, Bom, Como você percebeu, Que eu não era sua amiga, Porque a minha amiga, Não ia me tratar assim, Ela ia me tratar de um jeito mais frio, Cê é louco, Mano, Cê aí foi triste de escutar, Viu? Foi daí, Que ela começou a falar pra ele, Bom, Não adianta mais ficar escondendo, Né? E Xi'an, Eu tenho orgulho de ser trouxa, Tá maluco, Hein? É, Ele ficou ali um pouco solitário, Depois que ele falou isso, Mas tá normal, Foi aí que Xi'an começou a mostrar, Sua verdadeira personalidade, Esse daí é o demônio da ilusão, E ele tava preso nessa floresta, Faz anos e anos, E assim que ele se mostrou, Ele ficou ali falando, Bom, Com o Kino, Uma boa, Trocando ideia e tal, Mas só que ele achou muito suspeito, Porque ele sentiu uma certa, Áurea demoníaca, Ao redor de Kino, Então ele ficou ali se perguntando, Quem seria esse cara mesmo? E ele gostou do braço dele, Então ele queria ali fazer um acordo, Para poder pegar o braço dele, O demon, Da ilusão, Tava tentando conversar com ele, Mas só que Kim, Foi impaciente, E acertou um soco, Bem dado no demônio, E ele saiu voando pra lá e pra cá, Mas primeiramente, Ele se perguntou, Como é que ele conseguiu dar um soco nele, Porque ele tá falando, Que é impossível, Ninguém consegue atingir ele, Porque ele não tem um corpo físico, Mesmo assim, Kim conseguiu acertar, Um grande golpe nele, Mas ele falou que não ia ficar barato não, Ele vai devolver, Isso tudo que ele está fazendo, Enquanto isso, A raposa estava ali procurando, Pra onde é que Kim foi? Sim, Eles acabou perdendo o rastro dele, E ela ficou ali pensando, Vai que tem algum fantasma nessa floresta, Mas Bruce Lee falou que não, Ele com certeza ainda está nessa floresta, A gente só perdeu o seu rastro, E por acaso você tá preocupada com ele? Ela falou que não, Tá super bem, E ele começou a falar, Que existe um certo demônio da ilusão, Preso nessa floresta, Então Bruce Lee tá com medo, Que ele seja pego na ilusão, E não consiga mais sair, Foi aí que a raposa ficou ali, Eita, Tô sentindo calafrios no meu corpo, Mas ela falou, Que já entendeu tudo isso basicamente, Mentira, Existe um certo ditado, Que vai nascer um certo demônio híbrido, Depois que o planeta dos demônios, Colideu com a terra, Aconteceu aquela luta braba, E vai surgir um demônio híbrido, Com esse demônio híbrido, Ele vai conquistar tudo, E vai controlar todos que estão ao seu redor, Ou seja, O maluco vai ser um governante, E o Bruce Lee tá falando, Que o protagonista tinha essa energia, Ele vai governar todos, É, Uma situação tanto que delicada, No final ele acabou ficando preso ali, Pelo demônio da ilusão, E o demônio da ilusão, Foi explicando o seguinte, Bom, Parece que você tem uma certa energia, Muito poderosa, Você parece que vai ser o imperador, Cara que vai conquistar tudo, E controlar todos, Mas ele ficou ali falando, Que o demônio só tá mentindo pra ele, Porque ele quer alguma coisa em troca, Mas foi aí que ele falou, Que ele queria alguma coisa em troca mesmo, Sim, Ele tava querendo se apoderar do seu braço, Mas só que Kim ficou falando pra ele, Que isso é uma grande piada, Ele não vai dar nada pra ele, Se ele falou que não vai querer de graça não, Ele vai fazer um acordo, Você me dá o seu braço, E eu te dou outra coisa, Mas ele ficou ali perguntando, O que você pode me dar, Bom, Pelo que eu vi aqui, Você é inexperiente, Então eu posso lhe dar algumas técnicas, Ou talvez eu possa ser até seu mestre, Treinar você, E Kim, Bom, Mas como assim, Que habilidade você pode me dar, Olha cara, Eu tenho muitas habilidades, Inclusive eu sou uma pessoa bem famosa viu, Que tal você me respeitar, Mas primeiramente, Deixa eu te mostrar uma coisa, Eu quero que você entenda, Essa guerra, Entre humanos, E demônio, Não existe certo, E não existe errado, Só existe aquela parte, Que está tentando sobreviver, E é assim, Que Kim estava ali, Vivenciando, Uma certa ilusão, Inclusive, Esse tal imperador, Que vai conquistar tudo, Ele consegue mudar o passado, E intervir, E intervir, Nas tais ilusões, Que ele está fazendo agora, Para falar a verdade, Isso daí é um teste, Porque ele quer ver, Se Kim realmente vai ter o poder, De mudar o passado, Ou se ele está ali, Só meio que enganando, Entendeu, E assim que chegou, No tal passado, Ele estava vendo, Uma cena, A raposa, Estava ali presa, E um monte de pessoa, Tacando flecha nela, Tacando pedra também, E ficou nesse vai e vem, A raposinha, Acabou desmaiando, E aí que apareceu, Duas pessoas, E ele estava falando, Cara, Tu acabou com ela, Era para deixar ela viva, Talvez a gente, Conseguisse fazer uma troca, Viu, E ele, Cala a boca, Eu sei muito bem, Que tu não queria isso, Também, Bom, Vamos acabar logo com isso, Parece que a gente, Está ganhando essa guerra, Está muito fácil mesmo, Assim que Kim percebeu, Que isso realmente, Era só uma ilusão, Ele ficou ali pensando, Isso tudo realmente aconteceu, Ou será que eu estou sendo enganado, E os caras, Estavam falando de um jeito, Bem, Bem ruim ali, Entendeu, A respeito dos demônios, E eles ficam falando, Que armou uma armadilha, E essa raposa, Foi a isca, E todo mundo acabou caindo, Foi aí que o demônio da ilusão, Estava falando para ele, Que é basicamente assim, É meu parceirão, Nessa guerra, Não existe lado certo, Primeiramente, Os humanos, Utilizaram, Um certo ser, Como isca, E todo mundo foi abatido, Mas foi aí que Kim falou, Que isso tudo, É uma mentira, Não é verdade não, Foi aí que Kim, Ficou com raiva, E partiu para cima, Porque ele queria verificar, Mais ainda, Ele, Opa, Calma aí, Esse cara, Eu estou reconhecendo ele, De algum local, Sim, Meu parceirão, Adivinha quem era, Era aquele lobão lá, Ele, Opa, O que está acontecendo aqui, O lobão está salvando, A raposa, Sim, Porque parece, Que a raposa, É uma descendente, Muito importante, Eles estavam protegendo ela, Mas foi aí, Que chegou os seres humanos, É assim que os seres humanos, Estavam naquele local, Ele falou que tinha que, Bom, Exterminar essa raça, Da face da terra, Foi aí que Kim ficou com raiva, Mas eu não entendo, Por que isso está acontecendo, Calma, Você deveria entender, Que humanos e demônios, Primeiramente eles não devem se dar bem, Essa é a história, Foi aí que ele começou a perceber, Uma certa mudança em seu braço, É, O seu braço começou a manifestar um poder, Ele, Opa, Calma, Esse poder, É realmente o poder, De interferir na história, Sim, Ele estava conseguindo ali, Manifestar o seu poder, Para poder interferir na história, Foi aí que a raposinha, Começou ali, Ficar, O que está acontecendo aqui, Alguém me ajude, É, A situação ficou um pouco complicada, Mas enquanto isso, Kim saiu correndo em sua direção, E utilizou o seu novo poder, Assim que ele utilizou o seu novo poder, Ele conseguiu ali, Intervir na história, Assim que ele chegou, Os caras ficam ali, Sem entender, O que está acontecendo, De onde é que esse cara veio, E até o lobo ficou ali, Oxi, De onde é que esse cara saiu mesmo, E o demônio da ilusão, Ficou pensando, Bom, Ele realmente tinha um poder, De intervir na história, Os humanos, Os humanos que viram aquela situação, Eles resolveram recuar no momento, Já que eles não queriam lutar, Contra uma pessoa, Que eles não sabiam quem era, Kim ficou olhando para sua mão, E esse novo poder, Ele não sabia o que fazer, Mas depois de um tempo, Desapareceu por completo, Kim ficou ali basicamente só, É, Vai na onda, Entendeu? E o lobão ficou ali falando, Que agradeceu muito, O seu grande salvador, Mas Kim falou, Que não salvou ele, De propósito, Ele só queria realmente, Salvar a criança, E ele percebeu, Que a criança, É a raposa, Imperatriz, Então ele ficou ali basicamente, Olhando para ela, E a raposa Imperatriz, Começou a sentir uma certa coisa, Já que, O malucão estava mudando o passado, Entendeu? E o lobão ficou ali agradecendo, Ele falou que tinha que fazer alguma coisa, Tipo recompensar ele, Mas ele falou que não, Não precisa de nada disso, Então ele ficou ali, É, Então quer dizer que você é a tal raposa, Imperatriz, Ele ficou ali meio que tirando onda, E também ficou rindo da situação, E o lobo, Não, Eu tenho que te agradecer cara, Você foi o nosso grande salvador, E ele, Não, 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 Não precisa não, Só dá o fora daqui, Antes que eles apareçam novamente, E o lobo ficou muito agradecido, E falou que uma hora dessa, Iria voltar para poder recompensar, O seu grande salvador, E Kim começou a sentir ali, Uma certa tontura, O seu corpo foi ficando fraco, Demônio da ilusão, Ficou preocupado, Porque ele estava mexendo, Bom, No passado, Então ele começou a perder, O controle do seu poder, Kim foi jogado, Para outra lembrança, Apareceu uma velha enrugada ali, Falando o seguinte, Então esse daqui vai ser o seu destino né, Jovem criança, Logo você que é um híbrido, E foi jogado no meio da floresta, Esse daí é o Kim, Quando era criança, Enquanto isso, O Kim ficou ali, Ei, Eu estou reconhecendo esse local, Eu não sei porquê, Está muito estranho, Viu? Depois disso, Ele avistou uma velha, E a velha ainda estava com o Kim, Em seus braços, Depois que a velha, Botou o Kim ali no chão, E deu fora, Ele começou a ver, Outras pessoas, Se aproximando do local, E Kim, Opa, O que está acontecendo? A velha foi embora, Deixou uma criança, Kim começou a falar, É muita irresponsabilidade, Porque ela deixou uma criança, No meio do nada, Olha seu idiota, Presta mais atenção, Você não acha, Que ele se parece com alguém? Ele é bom, Mas o que tu está dizendo mesmo, Cara? Parece com alguém? Oxe, Calma, 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 Ele se parece comigo, Cara, Realmente, Depois que ele percebeu, Que era ele, Ele ficou ali em choque, Que? Eu não acredito não, Cara, Eu fui abandonado, No meio de uma floresta, Então quer dizer, Que eu não sei quem é meus pais? Ele começou a ficar mais e mais, Ele perturbado das ideias, Ficou até no chão ali, Depressivo, E o demônio da ilusão, Calma meu garoto, Calma, Então quer dizer, Que eu sou um híbrido mesmo? É, Você é um híbrido, Cara, Você é muito mais poderoso, Do que você imagina, Foi aí, Que apareceu duas pessoas, E resgatou o Kim, Mas só que eles estavam, Tentando utilizar o Kim, Para o mal, Já que eles sabiam, Que Kim, Era um híbrido, E ele foi jogado fora, Por causa disso, Foi aí, Que o demônio ficou ali, Eu posso me aproveitar, Dessa tática, Viu? Ele falou o seguinte, Olha, Como você é um cara inexperiente, Eu posso utilizar minhas técnicas, E passar para você, Mas antes disso, Você vai ter que me tirar daqui, Quem pegou ali, Deu fora na mesma hora, Antes mesmo, De ele utilizar a sua tática, Para poder fisgar o Kim, E ele, Calma aí, Seu idiota, Deixa eu terminar de falar primeiramente, Ele, Opa, É mesmo, É, Ele voltou para agradecer, Ele simplesmente fez isso, E resolveu dar o fora do local, E ele, Calma aí, Cara, Eu posso te ensinar mais, Você sabe muito bem, Que eu sou o demônio da ilusão, Né? Eu posso te ensinar técnicas, Que eu vi a minha vida inteira, Técnicas passadas, Para mim, Ele, Opa, Tu tá falando a verdade mesmo, Meu chapa, Ele falou que sim, Cale a boca, Seu discípulo inútil, Receba inteligência, O final, Kim resolveu ali, Ficar e aceitar, Ser seu discípulo, Então ele falou, Que vai ensinar, As suas técnicas, Que ele aprendeu a sua vida inteira, Mas como ele vai precisar, De um longo e bom tempo, Para poder aprender, O Kim falou que não, Ele quer aprender assim, Ele quer aprender tudo rapidamente, De uma hora, Para a outra, Ou seja, Vai levar um bom e longo tempo, Se ele quiser ficar aprendendo, Mas ele falou, Que existe outro método, E quem não perdeu tempo, Eu aceito, Obviamente, O método mais ligeiro, Vai sofrer um pouquinho, Mas no final, Ele acabou aceitando, Foi aí, Que o mestre da ilusão, Acabou sapecando, Raios e raios, Em sua direção, Primeiramente, Ele tinha que absorver, Esse poder, Para que ele conseguisse, Subir de nível, Todo o poder, Que o mestre da ilusão, Tinha guardado, Até hoje, Ele estava passando, Para o Kim, E era um poder, Estrondoso, Viu, E o Kim, Ficou ali, Gritando, De dor, Falando, Ai, Muito poder, Cara, O que é isso, O que está acontecendo, O meu corpo, Está eletrizante, Ele começou a gritar, E por final, Ele recebeu, Um grande choque, Depois desse grande choque, O demônio da ilusão, Ficou ali, Preocupado, Pensando, Será que ele realmente, Vai conseguir absorver, Esse poder todo, E por final, Ele conseguiu absorver, E ele ficou ali, Demonstrando seu poder, Na palma da sua mão, Estava ali, Transbordando o seu poder, Os seus olhos, Ficaram durados, E ele ficou ali, Ele ficou gritando, E por final, Ele conseguiu absorver, O poder, Todo, Do mestre da ilusão, E ele ficou gritando, Mais um pouco, E essa luz dourada, Ficou cobrindo, Seu rosto todo, Mas, Você está achando, Que já acabou, Claro que não, Foi aí, Que ele botou ali, Mais e mais pressão, Para o nosso protagonista, Absorver, Todo o seu poder, E assim que ele recebeu, Mais uma onda de choque, Azul dessa vez, Ele conseguiu absorver, Por completo, O seu poder, Do mestre da ilusão, E mais uma vez, Ele ficou ali gritando, Receba a inteligência, E por final, Ele conseguiu ali, Absorver, Por completo, Ele abriu seus olhos, E ficou ali, Se perguntando, O que foi que aconteceu, Cara, Que loucura foi aquela, O que, Mas o que, Eu quis dar uma conferida aqui, Meu parceirão, Depois que ele deu aquela conferida, Básica, Ele sentiu o seu poder ali, Eita, É um baita de um poder, Até aí, Estava tudo tranquilo, Estava tudo perfeitamente bem, Mas foi aí, Que o seu mestre, Falou com ele, Então quer dizer, Que você conseguiu, Completar a tarefa, Seu discípulo inútil, Mas o seu mestre, Estava ali, O estar o decadente, É, Já que ele utilizou, O seu poder todinho, Que ele veio acumulando, A sua vida inteira, Kim perguntou, Se ele estava bem, Ele falou, Eu estou bem, Cara, Não se preocupe, Mas, Se você quiser me ajudar, Existe um método, Talvez você queira fazer, Ele, Eu não sei não, Viu mestre, Você é um cara bem suspeito, Eu não sei se você vai tentar, Fazer alguma coisa, Tomar o meu braço, E tal, Ele falou que não, É um método, Super seguro, E isso vai me ajudar, A recuperar o meu poder, Também, Já que você não quer me ajudar, Cara, Eu te ajudei tanto, Porque você está me negando, Assim, Enquanto um estava desconfiando, O outro estava ali, Aceita besta, Para tu ver, E ele ficou ali gritando, Mestre, Não se preocupa não, Eu vou aceitar mestre, Por favor, Faça isso, Por favor mestre, Não me deixe, E eu sou mestre, Tá bom, Tá bom, Eu vejo que você se preocupa muito comigo, Meu discípulo besta, O mestre da ilusão, Saiu correndo gritando, E eu peguei você, Seu idiota, Agora sim, Você caiu na minha armadilha, Mas assim que ele acabou entrando em contato, Com o nosso protagonista, Ele percebeu, Que tem alguma coisa de errado, É, O seu ataque acabou falhando, E ele recebeu ali, Um certo retorno, Inesperado, Nem ele sabia desse pequeno defeito, Foi aí que aconteceu uma explosão, E nessa explosão, Bom, Vocês já vão ver o resultado, Foi aí que a raposa e Bruce Lee, Ei, Tá acontecendo alguma coisa, Eu tô sentindo agora a energia, Do Kim, E assim que ele sentiu essa energia, Eles foram verificar, E agora a situação na caverna, Tava mais ou menos assim, Bom, O Kim ficou ali na esperança, De ter acontecido alguma coisa, Ele ficou gritando, Mestre, Mestre, Cadê você? E o seu mestre, Estava ali no chão, Ele acabou virando um sapo, É, Do nada, E o Kim perguntou pra ele, É, O que você está fazendo aqui mesmo, Seu sapo, Deu fora daqui, Ele picou um chute ali no sapo, Ele não sabia que era o seu mestre, E ele, Calma aí seu idiota, Sou eu, O seu mestre, Aí o que é mestre, É você? É claro que sim, Olha, Esse sorrisão, Não reconhece não, E ele perguntou, Mas como você foi parar nessa forma? Ele não poderia explicar que deu errado, A sua possessão do corpo, É, Deixa eu explicar, Isso daqui é um efeito, Tá ligado? É, Eu meio que quis ficar assim, E ele, Nossa mestre, Você é um cara bem inteligente, Viu? Mentira! E depois disso, Eles estavam de boa, Agora o seu mestre, Finalmente, Pode conseguir sair da taverna, Mas ele falou, Que não seria legal, Ver um sapo, Andando no seu ombro, Entendeu? E ele, Cala a boca, Eu sou legal, Começou a limbi ele do nada, Rapaz, Esse cara é estranho, Viu? Ele falou, Que estava sentindo, Uma certa energia, Se aproximando dele, Ele, Opa, Vamos esconder aqui, E assim que ele, Viu que era a raposa, E Bruce Lee, Ele estava querendo, Evitar esse certo contato, Mas a raposa, Calma aí, Tá achando que tu vai pra onde, Henrique? Que idiota, Mas o que? Dessa vez você se deu mal, Raposa, Porque eu sou muito mais forte agora, A raposa, Cale sua boca, Ela acertou uma pancada, Ele acabou, Não resistindo, Infelizmente, Depois dessa grande pancada, Pancada não, Foi um espanco, Viu? Porque o menino, Passou ali o dia todo, Apanhando, No final do dia, Ele estava ali, Deitado no chão, Falando, Ei mestre, Tu falou que eu estava mais forte, E lá, Certas ocasiões, Né meu parceirão, Pra falar a verdade, Ele estava ali, Quase sem poder, O sapo, Absorviu o seu poder, Bom, Quase todo, Né? E aí, Apareceu um camarada, Que era amigo, Amigo não, Né? Barra, É, Inimigos, Estava ali falando com a raposa, E a raposa estava perguntando, O que você vai fazer, Com essas pessoas mesmo, Hein? Ele estava falando, Que vai ensinar uma lição, Porque eles não estavam, Respeitando ele, Então, Ele vai ter que ensinar uma lição, Mas foi aí, Que a raposa falou, Que eles não podem fazer isso, Isso é antiética, Mas ele está falando, Que não se importa, Né um pouco com isso, Porque ele faz o que ele quiser, E a raposa começou ali, A discutir do nada, E os caras ficam ali, Feliz, Porque eles vão aproveitar a tarde, Entendeu? Bruce Lee ficou ali, Segurando o Kim, Pela coleira, Mas foi aí, Que Bruce Lee ficou falando, Que a situação está um pouco complicada, E ele não vai querer interferir também, Foi aí, Que o sapo saiu, E Kim perguntou, Mas o que está acontecendo mesmo, Hein mestre? Bom, Calma aí, Disciplina útil, Olha, Presta atenção, Se você quiser intervir, Eu posso te ensinar um plano, Só se você quiser, Hein? E ele acabou aceitando, Depois disso, A raposa ficou ali, Cercada, E os caras, Ficou com muita raiva, Porque ela parecia, Estar sendo arrogante, Querendo mandar neles, Porque parecia, Que a raposa, Estava falando para ele, O que ele deveria fazer, E o que ele não deveria fazer, Então ele ficou com raiva, E ele, Não, Não, Espera aí, Tu está falando isso mesmo, Hein? Foi aí, Que quem apareceu, Deu uma bofetada no cara, E falou que estava aqui, Para proteger ela, E controlar a situação, E o camarada ficou ali, Perguntando quem seria ele, E a raposa, Ei, Dá o fora daqui cara, Tu só está arranjando mais problema, Ixi, Bruce Lee ficou ali de longe, Esse cara é interessante, Vamos ver o que ele vai fazer, Foi aí que os seus amigos, Não compactuaram com aquela situação, Resolveram partir para cima da raposa, E a raposa, Calma aí, Você não pode fazer isso não, Eu sou importante também, Foi aí que o camarada, Não gostou nem um pouco, E ficou ali com raiva, Falou que vai dar uma pisa nela, Já que ela está tentando, Bater de frente com ele, E ela, Ei, Ah maluco, Já que tu quer vir para cima, Pode vir, Não vai regar para tu não, Viu, No meio da discussão, Kim voltou, E ele, Opa, O que está acontecendo aqui, O que aconteceu com meus amigos, Bom, Foram todos derrotados, Inclusive, Kim estava segurando, Seu companheiro na mão, E ele estava absorvendo, O poder dele, Depois que ele viu aquela situação, Ele ficou se perguntando, O que está acontecendo, Até o Kim não sabia, O que estava rolando ali, Porque a sua mão, Estava simplesmente, Absorvendo, O seu poder, Por completo, Depois que ele viu, Que o cara ficou magro, E bem magro mesmo, Ele jogou o cara no chão, Bom, Jogou no chão não, Ele jogou em direção, Para esse cara, Mas o cara, Deu uma bicuda no outro, Depois que ele percebeu, Que ele estava quase murcho, Parecendo um caju seco, Ele, Que isso aqui, Sai de perto de mim, Cachorro, Ele deu uma bicuda ali, E Kim ficou ali, Se preocupando, O que está acontecendo, Que o seu mestre, Calma, Pequeno Gafanhoto, Tudo que você tocar agora, Você vai conseguir, Absorver o seu poder, É um poder, Extremamente perigoso, Então, Você deve usar, Com sabedoria, Já que o poder, Que você absorve, Se transforma, Em seu poder, Foi aí, Que Kim, Deu aquela velha olhada, E o cara ficou ali, É, Eu acho que eu não vou querer, Bater de frente, Com esse cara não, Vamos ficar de boa, Vamos fazer amizade, Primeiro, Porque assim, Que eu tiver uma certa intimidade, Com ele, Eu posso pegar ele, Desprevenido, E ele chegou ali, Perto de Kim, Fez uma reverência, Ó, Grande sábio, E Kim, Rapaz, O que esse bicho, Está fazendo mesmo, Ele está me tratando bem, É isso, É, E o seu mestre, Bom, Parece que ele entendeu, Né, Quem é o mais maiorão aqui, E ele, Epa, Epa, Que isso aqui, O seu pai, Estava passando uma mensagem, Para ele, Seu pai, Parece ser uma figura, Muito poderosa, Já que eles estão no continente, Dos demônios, E assim que ele escutou, A tal mensagem do seu pai, Ele falou que iria obedecer, Bom, O seu pai, Falou basicamente o seguinte, Ele falou para deixar eles em paz, Não fazer nada, Só ficar de longe, E ele aceitou as suas ordens, E agora, Eles estavam dando fora dali, A raposa acabou soltando aquelas pessoas, Elas ficaram agradecidas, Mas foi aí, Que ele deu aquele sorriso saliente, Não vai ficar assim não, Ele vai voltar, Com certeza, A raposa logo sacou, Que ele estava pensando, E falou que não ia abaixar a sua guarda, Ia ficar esperando ele, Atacar, Foi aí, Que o cara ficou ali, Falando que vai deixar simplesmente assim, Ele ficou com raiva, E atacou o seu cara, E mandou ele, Calar a boca, Porque tudo tem que ser calmamente, E friamente calculado, Espere só, E você vai ver, E o tempo foi passando, Agora a gente voltou, Para a parte do seu amigo Tchou, Tchou estava muito machucado mesmo, Viu, Depois daquela luta braba, Ele quase que não estava conseguindo acordar, O malucão estava nas últimas, Viu, Foi aí que ele se perguntou, O que estava acontecendo, Na sua testa, Tinha um olho, É, Um olho mágico, Esse olho mágico aí, Faz parte do demônio da ilusão, Mas por qual motivo ele estava lá, Porque o demônio da ilusão, Estava ali meio que vigiando o seu amigo, E salvando a vida dele também, Porque o Kim, Pediu a sua ajuda, Para poder salvar ele, Entendeu, Enquanto isso, O Kim estava ali feliz, Falando que ele descobriu o novo poder, E tal, Ele está se vangloriando, Que ele está muito mais poderoso agora, Mas o seu mestre estava muito cansado, Já que ele utilizou muito o seu poder, E falou que ia dar uma descansada agora, E que, Pode descansar aí mestre, Porque agora, O pai vai tomar conta, Foi aí que a raposa chegou, E ficou ali, Mas o que você está fazendo aí mesmo, Ele falou que era negócio de homem, Ela não deveria interferir, Foi aí que Bruce Lee chegou, E falou o seguinte, Calma, Já que é negócio de homem, Vamos dar uma volta por aí, Ele levou o Kim, Para um certo local, Vamos aproveitar, Meu amigo, Essa nova aventura, Bom, Já que a gente se tornou amigo, Vamos aprofundar, Nossa amizade, Calma que não é isso, Que você está pensando não, E é assim que chegou, No certo local ali, É meu parceirão, Aproveitar a noite, Né, Ele já sentiu a lei, Que já estava fazendo parte do clã, Agora que você é um demônio, Meu caro, Você vai ter que aproveitar, As belezas, De ser um demônio também, Então vamos lá, Mas calma, É seguro, Segura uma pinóia, O seu mestre, Mandou ele tomar cuidado, Viu, Já que o seu poder, É perigoso, E assim que ele chegou, Ele viu aquelas belezinhas ali, Chamando ele, Ele logo não resistiu, E falou, Que estava pronto, Para o combate, E aí, E aí, Tchau.